E aí melhores, tudo jóia com vocês? Eu sou o Edu, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E antes de mais nada, eu já queria mandar um abraço aí pro José Maurício E os colecionadores lá de São José dos Campos Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês aí Outra caçada que chegou lá na loja, beleza? Foram dois itens Inclusive um vendeu instantaneamente Eu postei lá na página do Facebook Pra quem não curte aí a página do canal Tá aí na descrição, entra lá Tem o Instagram também do canal Tem todas essas besteiras aí, tudo na descrição, beleza? Postei lá na página do canal Um Nintendo 3DS Sabe por quanto que ele tava sendo vendido? R$280, impecável Eu vou colocar a filmagem dele aí Pra vocês avaliarem e ver como que está O estado de conservação desse Nintendo 3DS Eu andei pesquisando no Mercado Livre O Nintendo 3DS mais barato que eu encontrei Foi de R$350,00 e ainda com defeito Então pra você ver como tava compensando E já compraram, já foi instantâneo E o item que eu vou mostrar aqui pra vocês Da caçada Também vai ir assim Então se apresse aí Que é um item querido Aposto que muitos de vocês aí Estão atrás de um item desse Então Vou deixar aí nos comentários aí O que você achou do item Se você tem interesse ou não Que aí eu posso Tá disponibilizando o link Pra vocês aí Do Mercado Livre Eu já tenho um desse Por isso que eu não vou querer Mas confesso que quando eu tive um Eu fiquei muito feliz Mas é isso aí Vamos lá pro vídeo? Vamos pro item? Me acompanhe Então rapaziada Esse daqui é o item Que chegou aqui na loja Super Nintendo aí na caixa Tá aqui Pra vocês verem a parte de trás Aqui dele E vamos abrir Vamos abrir essa belezura aqui É sempre um prazer Pegar Super Nintendo Ainda mais assim na caixa E no estado que tá aqui Essa daqui é a fitinha Que vai com ele Socker 96 E olha só que beleza De Super Nintendo Cara Muito conservado ele Não tem nenhum Trinco ou detalhe Tá aí O Super Nintendo Tá com um pininho aqui de fonte Tá aqui com Esse encaixezinho aqui ainda Tampinha do encaixe Muito bonito Deixar ele aqui de lado Ele veio aí com um controlezinho original Tá Fonte original Cabo a ver E o que eu gostei Mais ainda Foi disso daqui Os encartes dele Inclusive Tem aqui o cupom fiscal De quando o cara comprou Adivinha a data Quando ele comprou Isso aqui Comprou em 1996 Vamos ver se Deixa eu dar um foco aqui Pra vocês verem a data Aí ó Super Nintendo Esse daqui É o número de série dele Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aqui ó E ele pagou R$165 Naquela época Em 1996 O salário mínimo Era equivalente A R$112 E ele pagou R$165 Era mais do que um salário Era mais ou menos Um Playstation 4 Da época Tá aqui ó Dia 13 do 8 De 1996 Ele comprou Esse game aqui ó Aí vamos ver aqui Os encartes dele Coisa mais linda né Aqui ó Eu acho muito legal Ficar vendo essas coisas aqui ó Eu nunca tive um Super Nintendo Na caixa Naquela época Então pra mim Tudo isso daqui É novidade O que eu comprei Era usado E não E não tava na caixa Assim né Opa Caiu um negócio ali Daqui a pouco a gente vê Aqui ó Mais Mais papéis aí Manual de instrução Olha que beleza Olha aí ó Tá o manual de instrução aí E aqui o que eu acho mais legal Aí ó O pôster Que vinha tá Muito legal esse pôster Da hora Esse daqui É a parte Da frente Agora eu vou mostrar pra vocês aí A parte de trás aqui Que era um manual também ó Olha aí ó Dicas de como você ligar E tal Galera E o Super Nintendo Impecável É sempre bom né É sempre prazeroso Eu fazer vídeos de Super Nintendo Porque foi o meu videogame Preferido aí Da minha infância Tem aqui também A versão dele mini Tá Só que tá na caixa A versão dele mini Aqui ó Só a caixa dele ó Deixa eu pôr aqui atrás Aqui pra vocês verem O tamanho Ó O Super Nintendo Ele é maior Do que a caixa do mini Aí completa Com controle e tudo Olha que beleza Olha que curioso né A caixa É um pouquinho mais gorda Mas tá aí um comparativo aí Curioso né Gente Puts Quase Quase caiu a raridade Então gente Esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Por esse item Ainda tá novo ainda Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva E deixa aquele like aí Pra fortalecer A divulgação do vídeo Falou galera Ah e quem tiver interesse também ó Tem Super Nintendo aqui Na loja À venda tá Tem o Super Nintendo Mini E também vai ter esse Super Nintendo aqui Eu tenho o meu lá Da caçada aí Que eu já Já fiz Esse daqui Eu vou tá passando ele pra frente Tá Olha o número de série dele Não bate com o número de série da caixa Somente O número de série bate Com o número de série Do cupom fiscal Então quem tiver interesse Só dá um salve aí nos comentários Beleza gente Então Falou aí do Tiozão do Super Nintendo